Padre Valmir Comparim apresentou dados sobre a visitação de fiéis ao santuário, que já está em um milhão e meio de pessoas, vindas de 33 países diferentes a cada ano. O reitor, que assumiu a reitoria do santuário há 10 anos, lembrou que esse número de visitantes beirava os 700 mil no ano de 2000. Para dar conta da demanda de turistas, a reitoria do santuário tem investido em infraestrutura e na manutenção das construções já existentes. As experiências que eu tive nesses 10 anos, positivas, desafios, aquilo que eu vi que foi necessário fazer, o que foi possível fazer e a alegria de poder contar com muitas pessoas daqui e de fora, pessoas que puderam me ajudar com ideias, pessoas que me ajudaram também com o trabalho, com dedicação, com informações, tudo isso para que o santuário se tornasse um lugar abençoado, mais abençoado, digamos, agradável para as pessoas que vêm lá para rezar, para louvar a Deus e para conhecer também. Nesses 10 anos que o senhor ocupa a reitoria do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, comemorados no dia 1º de fevereiro, junto com a equipe de sacerdotes, a equipe do próprio santuário, a qual o senhor coordena, que ações foram importantes desenvolvidas para bem receber os fiéis? Olha, alguma coisa de infraestrutura que foi possível, tanto no acesso a Caravaggio, tanto para as romarias também, mas também o trabalho de pessoal. Nós também tivemos formação entre os funcionários para poder receber bem. É certo que ainda não é 100%, mas as pessoas para receberem tanto nos domingos quanto durante a semana. padres, seminaristas, irmãs, os dependentes, os funcionários do santuário, todos coordenados, orientados para receber com tranquilidade as pessoas. Uma das principais preocupações do santuário é com a parte religiosa, onde os fiéis vão a Caravaggio também em busca de um alimento religioso? Esta é fundamental, porque é um santuário. O santuário é um lugar, não de santos, mas onde deve santificar o coração, onde a pessoa para para pensar, para meditar, para rezar, para refletir, para agradecer a Deus, e buscar força e coragem para continuar a missão, quem é de casa, no trabalho, onde quer que seja. Então devemos caprichar nas celebrações, temos tentado todo esse tempo, e também na oração, na graça de cada pessoa, a reconciliação, a santa missa, caprichando, e devemos continuar caprichando.